O ônibus adaptado para a castração de animais tem de tudo. O projeto dele foi feito totalmente atendendo aos requisitos do Conselho Federal de Medicina. Então nós temos ali o ambiente pré-cirúrgico, onde o animalzinho entra e faz a tricotomia, a depilaçãozinha e a pré-sedação. Aqui nós estamos dentro do ambiente de cirurgia, com todos os equipamentos anestésicos, os monitores, ar-condicionado, central de oxigênio, né? Tudo descartável, da melhor qualidade que você possa encontrar em insumos e mercados. Chamado de automóvel, a unidade é uma clínica itinerante que pode ir para qualquer lugar. O veículo foi construído para levar castração de graça para famílias carentes que têm algum animal. Através dos convênios com as prefeituras, pretendemos atender por dia algo em torno de 20 a 50 animais por dia, de forma absolutamente gratuita. O ônibus tem os certificados do Denatran e da Vigilância Sanitária, que permite o trânsito em todo o território nacional. Um veículo regular e legal que atende às normas de segurança e de saúde. Por enquanto, o ônibus está assim, parado. É que para começar a rodar, é necessária uma autorização do Conselho Regional de Medicina Veterinária, que há cerca de um ano tem deferido vários pedidos de funcionamento por questões burocráticas. Mas um projeto de lei que foi aprovado na Câmara Municipal aqui de Aparecida de Goiânia e que reconhece esse serviço como utilidade pública, já é considerado um avanço. Nós estamos trabalhando em cima da Constituição, do artigo 225, as instituições do terceiro setor, são ONGs, se unindo em forma de parceria público-privada com os municípios para minimizar esse caos, esse vietnã que se encontra nas ruas das cidades do estado de Goiás. O projeto de lei foi proposto pelo vereador Marcos Miranda. Ele foi aprovado por unanimidade aqui na Câmara. Então agora com essa utilidade pública, a nossa ONG, a Almóvel, vai poder prestar o serviço ao poder público, fazer convênios com prefeituras, vai estar podendo captar emendas dos deputados e transformar isso em quê? Em serviço público aquelas pessoas carentes. E também impedir na cidade a superpopulação de animais, faz o controle populacional e com isso evita as zoonoses. É uma realidade, uma política de saúde pública esse trabalho que a gente tem feito. A castração é uma necessidade de todos os municípios e uma forma de cuidar da saúde animal e humana. Só que numa clínica particular, esse serviço não sai por menos de 500 reais. Por isso, promover a cirurgia de graça é cuidar da comunidade. Tem muitas zoonoses que passam para os humanos e para os outros animais. Fazendo controle populacional, nós vamos poder ter essa política de saúde pública, tanto para os animais, também para os seres humanos. O único entrave de funcionamento a partir de agora é passar sobre a barreira que tem sido imposta por excesso de burocracias por parte do Conselho Regional de Medicina Veterinária. O projeto de lei agora segue para a sanção do prefeito de Aparecida de Goiânia.